Essa é a rua Barão do Retiro, uma das principais vias do bairro Bonfim e Juiz de Fora. Os moradores chamaram a nossa equipe até aqui para ver uma situação que está incomodando todo mundo. É esse córrego, olha só a altura do mato nesse local. Os moradores temem que alguma pessoa possa se esconder em meio ao mato ou até mesmo sofrer um acidente. É sujeira, rato, barata e a quantidade de moradores de rua que fica hospedando nesse mato aí. O Luiz Antônio é dono de um salão de beleza que fica bem em frente ao córrego. Ele conta que o mato alto e a sujeira prejudicam o comércio. Rato toda hora atravessando, isso é ruim para o comércio aqui, para a gente que tem salão de beleza. Inclusive já paguei eu particular para poder limpar isso aqui duas vezes, para manter isso aqui pelo menos um ambiente mais saudável para a gente aqui. Ele afirma que já foram feitas várias reclamações na prefeitura e há mais de 30 dias não é feita a limpeza e a capina. A última vez que eles recolheram aqui foram quase seis caminhões aqui dentro. Sofá, resta de imóveis, resta de obra. Outro problema relatado pelos moradores é a quantidade de lixo jogado aqui no local. Olha só, tem plástico, tem copinho, embalagens que podem servir de criadouro para o mosquito da dengue. Os moradores informaram ainda que muita gente vem de outros bairros e jogam entulhos aqui. Ali na frente, olha só, tem até um resto de sofá. Quem passa pela calçada precisa desviar das sacolas de lixo acumuladas. As pessoas jogam lixo no meio da rua, no meio do fio, acho que falta lixeira. Passa um aspecto de sujeira também na cidade, no bairro. A Edna mora na região há 18 anos e afirma que muita sujeira também vem da falta de zelo dos moradores. A própria população também deveria se conscientizar, porque o lixeiro tem horário para passar. Eles perdem o caminhão de lixo, o que acontece? Eles acabam trazendo a sacolinha depois. Então já sabe que tem um horário, traz naquele horário. O pessoal vê o caminhão indo embora também, aí traz e larga. O pessoal também ajuda muito. A porquidão é completa. Nesse local já existiu uma praça, que foi construída em cima do córrego. Com as chuvas em 2011, a estrutura começou a afundar e a praça desapareceu. Os moradores ainda têm esperança de que o local volte a ser um espaço útil. Aquele dinheiro que foi feito, essa pracinha aqui, foi toda por ralo, porque gastaram uma fortuna com isso daqui e foi tudo por ralo. Mas infelizmente, lixo ali, lixo nas calçadas, realmente. E o barro, né? Chove, a gente não passa. Porque junta lixo com essa calçada aqui.